Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, Brad Pitt faz Ladybug, um assassino profissional que está tentando encontrar o seu interior e ser uma pessoa melhor. Ele só precisa recomeçar a carreira com uma missão, buscar uma mala misteriosa dentro de um trem-bala no Japão. Fala gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, se inscreve aqui agora. Se você está inscrito aqui, lindo você! Deixa aqui o teu joinha, comenta conosco. Já assistiu? Não assistiu? Vai assistir. E aí, se você gosta de Brad Pitt, gosta de filmes de ação ou não, comenta aqui com a gente. Adoramos quando vocês comentam. Na maioria das vezes, sim. Ah, eu gosto, independente do que a pessoa escreve. Liberdade de expressão. Ah, meu Deus. Dentro das diretrizes. Ah, e política do YouTube. Né, senão é o YouTube cheiro. Aham. Só pra aprofundar um pouco mais a história, né? Então, Brad Pitt é esse assassino que tá entrando, que entrou numa vibe de tentar se melhorar. Ele tem, então, essa missão de resgatar uma mala misteriosa. Só que a missão não é simplesmente resgatar essa mala. Ele sempre, o filme todo, né? Ele começa falando, não pode ser só isso, não pode ser só isso. Tem que ter uma pegadinha aí. E ele tem também pra ele de que ele é muito azarado. Porque tudo que pode dar de errado nas missões que ele tá envolvido, acaba acontecendo. Ele consegue executar a missão dele, mas sempre dá um azar. Ele pelo menos interpreta, sim, que aquilo que aconteceu foi um azar. E aí, a partir daí, o filme é uma coisa doida, uma coisa maluca. O ritmo vertiginoso. É uma ação desenfreada. E o filme vai, o filme volta. O filme tem um elenco cheio de gente conhecida. E eu acho que tende a agradar muita gente. É um estilo de ação que tá aí, né? Que tá fazendo muito sucesso. Não é à toa que o diretor é o mesmo... O nome é David Leite, seu nome é... Leite. Eu não sei falar direito sobre o nome dele, desculpa. Mas é o diretor do John Wick, é o diretor de Atômica. De Deadpool 2. Então, as brigas são bem nesse estilozinho cru que a galera gosta. Eu quero dizer que, sim, embora seja um filme de ação, ele consegue fazer uma coisa que eu acho que foi bem sucedida, que alguns tentam fazer e nem sempre dá certo, que é você ter um flashback sem perder o ritmo. Sim. Então, você tem algumas... Muito pelo contrário. É, você tem algumas regressões dentro da história pra você conseguir aprofundar e entender o que tá acontecendo ali. E isso não faz você perder o ritmo. É, você mantém o mesmo ritmo que existia lá no presente, quando você vai no passado ou vai em qualquer situação paralela pra explicar o que tá acontecendo naquela ação e aprofundar aquele arco. Isso é um ponto extremamente positivo pro roteiro, pro diretor e pro montador, que realmente mostra um total coesão e conseguem fazer isso de uma forma bem legal. Eu acho que uma coisa que ajuda também é o fato dele ser baseado num livro, né, que tem o nome de Trembala e é do Kotaro Izaka. Logo vi. Eu não sei se ele consegue, se o filme consegue ser tão fiel ao livro assim, mas eu acho que pelo menos ajuda a dar um norte, assim, de onde chegar, né. E como eu falei do elenco, deixa eu só voltar aqui rapidinho e falar do elenco do filme pra poder confirmar, né. O filme tem vários arcos que todos acontecem de alguma forma dentro do trem, né. Eles têm ligações e você então vai ter, claro, tudo centrado um pouco no Brad Pitt, mas você vai ter personagens secundários extremamente carismáticos, com histórias e arcos bem trabalhados e com suas histórias bem determinadas. Isso é bem característico do cinema asiático, onde você encontra exatamente roteiros muito elaborados, com muito plot twist e personagens secundários muito interessantes, às vezes tão interessantes quanto até mais interessantes que o protagonista. Isso já dá um tom exatamente de filmes asiáticos. Com uma pegada um pouco de no sense e uma pegada de surrealismo, né, de um, assim, um negocinho pequenininho assim, de um pouco de fantasia quase. Não, não, um pouquinho não, é muito, é muito, é muito. Não, eu acho mais surrealismo do que fantasia. O filme, em alguns momentos, também tem muita coisa de humor, eu acho que é uma pegada do diretor. Você vai encontrar bastante sarcasmo, bastante ironia. Lembrou muito um filme do Katie Tarantino. Assim, dadas as devidas proporções, eu acho que lembra muito um Pulp Fiction, por exemplo. Que eu nem curto tanto, Pulp Fiction, mas esse filme eu gostei. Não, assim, eu me lembro, assim, vagamente, mas engraçado, em alguns momentos me fez pensar em filmes espanhóis. Filmes espanhóis são bem doidinhos também. É, em alguns momentos me fez pensar, assim, mentira que eu tô vendo filme espanhol, enfim, mas me fez pensar nisso. Agora, todos os personagens estão muito bem trabalhados, as cenas de luta, tem bastante cena de luta, bem diversificada, bem variada. Você vai ter cena de espada, de faca, de tiro, de soco. Assim, é um show de luta, todas elas muito bem coreografadas, com um limite, assim, não fica aquela cena longa, chata, na celebração da luta, não. Pela luta em si. Não, bem, assim, encasado dentro da narrativa. Acho que vai agradar quem curte luta, quem curte a ação. É, ao mesmo tempo, eu, por exemplo, que não curto, me entedi um pouco, pra mim passou rápido, então curti. Porque o roteiro, né, é só uma desculpa pra ir de uma cena de luta pra outra. É. As coisas acontecem entre as cenas de luta. Então, você não se sente que tá sendo enganado, você sente que realmente você tá acompanhando uma história, você tá acompanhando que tem algo se desenvolvendo. É um filme de ação com história, é tipo filme pornô com história. Isso daí é uma referência a um vídeo antigo aí, nossa, aí você tem que procurar. Não, há duas ou três semanas atrás que falei isso. Não, já tem mais, já. É? Ó, mas do elenco que eu falei, ó, Bad Bunny, Joy King, Sandra Bullock, Aaron Johnson, Karen Fukuhara, Logan Lerman, Brian Tyree, Henry, Zazie Beats, Hioruki Sanada, Andrew Koji, Michael Shannon, Mazi Oka, Oka, desculpa. Eu poderia ficar falando outros aqui. Eu só queria chamar a atenção. Tem uma pontinha ali também que é meio inesperada. Do, 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 cadê o Tangerina? Aqui, o Aaron Johnson e o Brian Tyree, assim, em muitos momentos quase que roubam a cena. Eles dividem muito o protagonismo do filme do Brad Pitt. E numa sintonia, numa quase simbiose daqueles dois, assim, incrível, passa realmente a sensação de que eles são pessoas que estão trabalhando juntos há 200 anos, que se conhecem há muito tempo, ao mesmo tempo que você vê que eles se curtem, eles também já não estão mais se aguentando. É maravilhoso a química e o, tanto do próprio roteiro, das falas, quanto da química dos atores em cena. Eles conseguem equilibrar isso de uma forma magistral. E, principalmente, assim, em outras cenas, até que eles não estão juntos, você vê que o ator carrega o peso daquela relação pra dentro da cena. Isso é muito legal, porque você vê que o personagem, quando ele tem camadas, quando ele tá com seus arcos bem trabalhados, e você vê que o ator realmente tá compreendendo isso, ele carrega isso ao longo do filme nas outras cenas. Então, quando você vê um dos dois em cena, você não vê ele sozinho. Você sabe que ele faz parte de uma dupla, que esse peso desse relacionamento está dentro do filme muito bem determinado, delineado e muito bem interpretado pelos atores. Então, sensacional, palmas, gostei muito. Eu queria ver mais da Karen Fukuhara, até por causa do The Boss, a gente já viu ela no The Boss, a gente viu ela vindo divulgar The Boss, então a gente acaba ficando mais simpático a ela, né? Mas a Joie King, você vai passar o filme com o ranço dela? É. E, mais uma vez, é porque ela tá fazendo muito bem o papel dela. Ela me lembra uma atriz, bem antiga, que eu acho que até que ela chegou a fazer o filme Seven com o... Brad Pitt. Brad Pitt, foi ela que fez Seven com o Brad Pitt. Não foi a Gwen que fez com ele, com o Seven? Ah, não. É, tá, é o Seven com o Brad Pitt, eu pensei em 12 macacos, mas a Seven é a Gwen Petro. Não, então não é ela, não. Tem um outro filme que, assim, ela me lembra muito uma atriz, depois eu vou tentar lembrar o nome dela, se eu lembrar eu escrevo nos comentários. É... Da década de 90, que tem esses olhos, assim, clarinhos, essa boca carnuda, me lembra muito ela. Gia Petro, eu falei outra coisa, é Gia Petro o nome dela. É, me lembra bastante essa atriz, que, assim, ela que tem um jeito angelical, é mesmo tão perturbado. Né, é... Olhando pra ela, assim, independente do que ela está representando, ela me lembra muito uma atriz que também tem essa pegada. É... Tu não lembra um filme que ela tem feito? Puts, foi... Esse homem sabe o que é tanto que eu nem lembro, mas eu vou depois dar uma olhada e vou lembrar. Vamos falar do Brad Pitt, então? Vamos, vamos sim. A gente não fala muito sobre filme antes de gravar, pra gente poder conversar aqui. Mas uma coisa que a gente conversou, né, que a Ana disse no carro, é que era, assim, era muito um filme pro... O... O... O que? Bruce Willis. Você ia falar do Bruce Willis? Ah, Bruce Willis. Porque eu tava com o Michael Douglas, por isso que eu não falava mais do Bruce Willis. Assim, era um filme muito que o Bruce Willis poderia fazer. Mas isso não quer dizer que o Brad Pitt esteja mal, não, muito pelo contrário. O Brad Pitt é muito bom fazendo o papel do idiota, que não é tão idiota assim, né? E ele entrega muito o personagem que tá numa dúvida existencial, tá tentando se reencontrar e... E ele tem um bom timing de humor. Ele tem um bom timing de humor, ele já mostrou isso em outros momentos, né? E funciona muito bem nesse filme, e agora sim, tem uma franquia aí. E ao mesmo tempo, assim, também não tem vergonha de ser idiota e de se colocar em situações bizarras e meio idiotas. E nem de falas idiotas. Ele vai falar, às vezes, fala mais idiotas. Então, nesse ponto... Ele entrega com uma seriedade a maior idiotice do mundo. É, é sagitariano. É sagitariano? É, é sagitariano. Então, assim, ao mesmo tempo, eu penso assim que... Eu sinto saudade do Bruce Willis. É engraçado, vendo esse filme, eu senti muita saudade do Bruce Willis. Mas eu acho que o Brad Pitt é um herdeiro à altura, sabe? Eu acho que ele tá um pouquinho velho, um pouco gastado pela vida. Mas você tá falando herdeiro? Você tá falando herdeiro da rainha, que quando virar herdeiro, já vai estar mais pra lá do que pra cá. Mas, assim, embora ele esteja mais velhinho, eu acho que ele segura bem o papel. Como a gente até comentou, ele não precisa de tanta coisa física, embora ele apanhe bastante. Ele apanha bastante, mas ele não é aquele lutador que só bate. Então, combina, assim, na realidade dele. E como eles estão num trem, todos os movimentos... Porque uma outra coisa também, que o roteiro é muito inteligente, e também a direção de arte, a direção das cenas, por quê? Você tá num espaço muito confinado. E você precisa tornar isso interessante e agradável ao olhar, né? E também você constrange o ator a um espaço menor. Então, eles lutam, brigam pra caramba, mas é sempre num espaço bem reduzido. É engraçado, não me deu... Eles usam bem o espaço. Como não me deu muita claustrofobia, engraçado. Isso porque o trem é muito grande. Eu não passo nem o momento à claustrofobia, não. Mas me passou a questão de que eles, sim, estão num espaço bem menor, e que eles têm que tentar sobreviver naquele espaço ali. E como eu falei, eu acho que se eles quiserem, eles têm uma franquia aí. Claro que vai depender da resposta financeira. Só mais uma coisa. Eu acho que faltou mais... Embora tenha alguns gags e umas gracinhas com os passageiros, eu acho que faltou usar um pouquinho mais de passageiros e a própria tripulação. Mas tem um motivo, né? Que eu não vou falar aqui. É um motivo de não aparecer tanto passageiro. É, mas eu achava que podia... Enfim, não li o livro, não posso comentar, mas se tinha ou não tinha. Mas o filme vale o ingresso. Vale o ingresso. Vale o ingresso, vai pipoca, coca-cola... E a sessão estava vazia, você não é que a gente assistiu. Muito estranho. Mas o filme vale o ingresso, vale a pipoca, vale a coca-cola. Bem gostoso, bem legal. Saiu no alto astral. Vem dançando no carro. É, verdade. Já estava dançando no filme. Porque tem, por exemplo, BG's em japonês. Muito bom, gente. Isso é muito bom. Não, a trilha sonora, a gente vai falar. Muito legal. Mas ela não está tão marcante dentro do filme. Ela fica mais... Ah, o... Conduzindo a narrativa, o começo e o fim. Para não dizer que tudo é perfeito, vale o ingresso. Para não dizer que tudo é perfeito, o croma aqui, às vezes, deixa a desejar, tá? Mas eu acho que tem muito mais a ver com o orçamento do filme em si. Mas nada que faça com aquilo... Nada que atrapalhe de assistir. É, não estraga o filme, não. Mas é isso, né? É isso, gente. Então, se você chegou até aqui e não deixou o seu like, deixa agora. Não regula esse like, não. É importante para a gente. Comenta conosco o que você achou, o que você não achou, o que você acha, o que você vai ver, o que você não vai ver. Comenta conosco aqui. Se você não está inscrito, se inscreve, compartilha. Obrigada pelos novos inscritos que têm aparecido aqui, têm interagido conosco. Valeu, galera. Obrigada. Mas escreve na boa vizinhança, né? É isso aí. E respeite as diretrizes da comunidade. Valeu, até a próxima. Geron Stoney? Não. Melissa John Hart? Não, vou olhar aqui as páginas. Meu azar é épico. Mesmo quando eu não estou tentando matar ninguém, alguém morre. Lembra do concierge suicida? Você levou ele para o hospital. Aguenta aí, amigão! E ele não morreu. Tá bom, o casamento. Tequila? Jonas Gogo. É hora de mudar. Você queria uma missão de retorno simples, mas simples impossível. A gente tem que achar quem pegou a pasta.